Meu amor, quando me beijar, vejo o mundo do febrirar Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar Os seus lábios têm um mel e a brilha tira da flor Eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor Quem é que tem amor, presta a Deus pra seu bem e amar de verdade Para mais tarde não ter desenhados, de chorar, de soltar Quem quer cantar antes? Quem foi na vida que teve o amor Esse amor, sem razão, deixou E até hoje, na barra, vejo o amor a cada dor Meu amor, quando me beijar, vejo o mundo do febrirar Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar Os seus lábios têm um mel e a brilha tira da flor Eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor Quem me amou, presta a Deus pra seu bem e amar de verdade É mais tarde não ter desenhados, de chorar, de soltar Quem foi na vida que teve o amor E esse amor, sem razão, deixou E até hoje, na barra, vejo o amor É mais tarde não ter desenhado, de chorar, de soltar E até hoje, na barra, vejo o amor Quem me amou, presta a Deus pra seu bem e amar de verdade A gente não ter desenhado, de chorar, de soltar Obrigada.